Veja nesta edição, campanha do desarmamento continua no estado do Pará. Doação de sangue no Emopa sofreu redução de 20%. Audiência pública debate hidrelétrica de Belo Monte. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do IFPA. Projeto de lei prevê punições para empresas de ônibus que não atendem usuários. Conheça o trabalho desenvolvido pelo Movimento República de Emaús. E campanha quer erradicar o subregistro no estado do Pará. Hoje é quarta-feira, 10 de abril de 2013 e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando sobre a campanha do desarmamento. A Lei 10.826 de 2003, ou Estatuto do Desarmamento, como é mais conhecido, foi regulamentada em 2005. Belém está entre as dez capitais brasileiras com mais armas de fogo. E a taxa de homicídio na região está em crescimento. A campanha do desarmamento nasceu justamente para reverter o quadro de violência atual. No ano passado, 92 armas foram entregues voluntariamente no estado do Pará. Nesta reportagem de Patrícia Nascimento e Alexandre Lobato, você vai saber como anda a campanha de desarmamento no Pará. Desde 2006, a campanha do desarmamento passou a ressarcir a entrega voluntária de armas. Dependendo do calibre e das condições da arma, quem entregá-la pode receber de 100 a 450 reais. Quando chegam à sede da Polícia Federal em Belém, as armas passam por esse macaco hidráulico, que as inutiliza na presença do voluntário. Em seguida, são encaminhadas para serem destruídas pelo Exército. Em 2012, nós conseguimos recolher 92 armas na entrega voluntária, espontânea, na campanha do desarmamento. Esse ano, os números são menores, mas o certo é que a cada ano que passa, é natural que os números diminuam, porque quem tinha que entregar arma, muita gente já entregou. Continuam entregando, algumas pessoas continuam entregando, mas em número menor. A entrega voluntária é para quem possui armas registradas. No caso de armas sem registro, a entrega é obrigatória. O prazo máximo para registro de armas em situação irregular, encerrou em dezembro de 2009. Para registrar uma arma, é necessário autorização da Polícia Federal. A concessão do porte de arma é um outro documento. O registro é a carteira de identidade da arma. E a diferença entre o registro e o porte é que o registro permite que a pessoa tenha uma arma legalmente em sua casa ou em seu local de trabalho. O registro não permite que o dono da arma circule com essa arma nas ruas, nas praças. Não. É o registro que identifica a arma e essa arma precisa ficar no local do endereço que está no registro. E o porte de arma é um outro documento que permite que a pessoa que tenha o porte de arma possa circular com a arma em alguns locais. Não são todos os locais. Igrejas, shoppings, cinemas, festas, shows, onde tem aglomeração de pessoas, essa pessoa não pode circular com essa arma. O porte ela pode usar em alguns locais na cidade. A Igreja da Amazônia, por meio da Comissão Justiça e Paz do Regional Norte 2 da CNBB, atua como parceira na campanha. Entregar uma arma para ser destruída significa contribuir para a cultura da não violência. Exatamente. Entregar a arma é justamente favorecer a cultura de paz, né? É favorecer a não violência. As pessoas que têm arma, que guardam arma, a gente sempre procura perguntar e questionar por que você tem essa arma. Qual é a intenção de você ter uma arma, né? Pessoa que guarda arma em casa, e às vezes guarda de forma até irregular, né? Que essa arma não está nem cadastrada, enfim, registrada. E ela acaba trazendo uma reflexão, que é a reflexão da proteção, né? Que é a forma de ter arma em casa para se proteger da violência. E não é assim que as pessoas se protegem. Pelo contrário, você tendo arma, você está possibilitando ainda mais a prática da violência. Receita Federal, Ministério Público Federal e Polícia Federal iniciaram hoje a Operação Extremo Norte para desarticular um esquema de fraudes contra a Receita nos estados do Pará, Goiás e Roraima. A fraude tem início com a transmissão das declarações do Imposto de Renda retido na fonte de prefeituras e órgãos municipais com a introdução de informações falsas sobre retenções do Imposto de Renda. Estão sendo cumpridos hoje 11 mandados de busca e apreensão e participam da operação servidores da Receita e policiais federais. A estimativa da Receita é que os prejuízos para os cofres públicos sejam superior a 30 milhões de reais. O índice de doação de sangue no Emopa reduziu em 20%. No momento, a necessidade maior é do sangue tipo O positivo. A diminuição está relacionada ao período de chuvas em Belém. A diferença no número de comparecimentos de doadores de sangue é maior na parte da tarde, quando as chuvas são mais intensas. A carência de bolsas de sangue compromete a saúde do Estado, pois a demanda transfusional do Emopa corresponde a vários leitos de 85 hospitais na capital e 218 no estado do Pará. Para doar, é necessário comparecer ao Emopa de segunda a sábado, no horário de 7h30 da manhã, às 6h da tarde. A fundação fica localizada na Travessa Padre Eutíquio, número 2109. Podem doar sangue candidatos com boa saúde entre 16 e 67 anos e acima de 50 quilos. O doador deve estar bem alimentado e portando documentos de identidade original e com foto. Homens podem doar a cada dois meses e mulheres a cada três. O Ministério da Educação confirmou a inclusão de questões de ciências na Prova Brasil, um exame do governo federal aplicado a alunos do ensino básico de escolas públicas. Atualmente, a prova tem apenas questões de língua portuguesa e matemática. De acordo com o MEC, as questões de ciências não serão computadas na média geral do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Aplicada a cada dois anos, a Prova Brasil é feita por alunos do quinto e nono ano do ensino fundamental e do terceiro ano do ensino médio. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu mudar a quantidade de deputados federais de três estados do país. A alteração foi aprovada ontem por cinco votos a dois. A nova representação parlamentar se baseia na população de cada unidade da federação medida pelo Censo de 2010. A repórter Caroline Guimarães tem mais informações. Marcos, um novo cálculo foi feito com base nos dados do IBGE do Censo de 2010. Atualmente, as 513 cadeiras da Câmara são divididas conforme os dados do IBGE de 1998 referente à população dos estados. Agora, os estados que considerarem inconstitucional a decisão poderão recorrer no Supremo Tribunal Federal. Pelos dados apresentados pelo TSE, os estados de Alagoas, Espírito Santo, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul perderão uma cadeira. Paraíbe e Piauí perderão dois deputados. Ganharão mais uma cadeira Amazonas e Santa Catarina. Ceará e Minas Gerais passarão a ter mais dois deputados. O estado do Pará foi o maior beneficiado. Passará de 17 cadeiras para 21, ou seja, ganhou quatro novos deputados. O estado de São Paulo continuará com 70 cadeiras. A decisão, conforme estabeleceu o TSE, terá impacto nas Assembleias Legislativas e na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Caroline Guimarães, Paro Nazaré Notícias. O governo do Acre decretou situação de emergência nos municípios de Brasileia e Epitácio-Holândia, na fronteira com a Bolívia e o Peru. O motivo é a grande concentração de estrangeiros ilegais nos municípios, principalmente haitianos. O governador do Acre, Tião Viana, e parlamentares do estado cobram providências do governo federal. No momento, há 1.300 estrangeiros ilegais acampados em um clube de Brasileia, esperando a concessão do visto. Numa audiência pública com representantes do Ibama e da Norte Energia, os moradores de áreas que serão diretamente impactadas pela hidrelétrica de Belo Monte, em Altamira, cobraram respostas sobre os locais de remanejamento e a estrutura das casas. Vários depoimentos, pessoas que temem o futuro, desabafaram. Os representantes da Norte Energia, do Ibama e do governo federal tiveram que escutar uma sequência de perguntas que soavam incertezas de uma população que quer saber para onde vai. E o que eu quero perguntar para vocês, autoridades, se uma pessoa mentir para vocês muitos e muitos anos e muitos anos, qual seria a reação de vocês imediante a essa pessoa? Não precisa responder. É só um questionamento. A notícia de que a empresa construtora de Belo Monte teria mudado o projeto das casas para as famílias impactadas na cidade desagradou muita gente, assim como as áreas para o remanejamento, que ficam distantes do centro da cidade, como a área do lixão. É um documento concreto que realmente confirma que essas casas, essas pessoas que vão ser de roloca, vão ser de cimento. Vou deixar bem claro para vocês, o Ibama. Nós não vamos aceitar a casa de cimento. Muita gente queria falar. Era o resultado de ausências de reuniões com a comunidade, que pela primeira vez era ouvida numa audiência pública pelo Ibama. responsável pela liberação da licença ambiental e também pela Norte Energia, responsável pela execução das condicionantes. Além dos moradores da zona urbana, os agricultores também desabafaram. Dona Maria, depois de ser retirada de sua propriedade na Volta Grande, sem receber nenhum valor, precisou da filha para ser sua porta-voz. Fique sabendo que a minha mãe é dona da terra dela, ela está sem terra e sem dinheiro, tá? E isso pode acontecer com todos vocês. O Ministério Público Federal disse que vai fiscalizar as ações da construtora. Nós temos atualmente três grandes preocupações. Primeiro, os locais onde acontecerão esses reassentamentos. Até hoje a Norte Energia não fica só isso. Seriam três locais e nós, com o apoio de vocês, tomamos conhecimento que um desses se localizaria próximo ao lixão. A Defensoria também falou, disse que acompanha na região vários impactos e que o futuro das famílias atingidas, tanto na área urbana como rural, é de responsabilidade da Norte Energia. Desde o início dos trabalhos, se percebeu que os critérios adotados não correspondem à vontade da população e o que a própria legislação internacional e nacional prevê para esse tipo de processos idealizatórios e migratórios. Depois de escutar os atingidos, os procuradores e os defensores, o representante do Ibama disse que não tinha autonomia para decidir ali o andamento das obras que estão a todo vapor. O subjetivo aqui é ouvir o que a população está dizendo, para ouvir o contraponto do que está falado pela Norte Energia. Algumas questões que foram identificadas como possível não cumprimento das condicionantes, nós vamos avaliar. E a partir do relatório que foi emitido pela diretoria de licenciamento, a presidência do Ibama, junto com o Ministério do Meio Ambiente, vai tomar decisão sobre como conduzir o processo do empreendimento. A representante da Norte Energia também tentou se explicar. Recém-chegada ao cargo de relações institucionais da empresa, ela prometeu transparência. Quero dizer para vocês que eu estou aqui com profissionais da empresa, relacionados a toda a área socioeconômica, relacionados à área fundiária, todos os apontamentos que vocês subseram, todas as críticas, elas estão anotadas. Nós temos sim que cumprir todas as condicionantes. Uma nova portaria do Ministério da Saúde estabelece o prazo de 60 dias para que gestores de todos os municípios que têm o serviço de atendimento móvel de urgência comecem a cadastrar seus veículos e centrar de regulação das urgências. O objetivo da medida é aumentar o controle em relação aos serviços oferecidos pelo SAMU. Os gestores terão que informar mensalmente ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde a sua produção. Os municípios que não atualizarem os dados e não fizerem o registro no Ministério da Saúde por mais de três meses terão suspensos os repasses para custeios das unidades móveis do SAMU. De acordo com dados do IBGE referentes ao censo de 2010, 4,7% das crianças paraenses entre 0 a 10 anos não têm certidão de nascimento. Isso representa mais de 80 mil crianças no estado do Pará sem documentação. Ontem, em Belém, foi lançado um programa com o objetivo de erradicar o subregistro no estado. Quem tem mais informações sobre a campanha é a repórter Patrícia Nascimento. Marcos, a gente conversa com a Criano Brasil Júnior, que é secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos. E a gente quer começar falando, explicando para as pessoas o que é a campanha de erradicação do subregistro, quais são os principais objetivos. Na verdade, o governo do estado lançou ontem a campanha estadual de enfrentamento ao subregistro. E essa campanha está sendo organizada pela Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, pelo PROPAS e pela Secretaria de Assistência. A articulação da campanha aconteceu dentro do Comitê de Enfrentamento ao Subregistro, que é formado inclusive por organismos da sociedade civil. E a campanha tem três eixos, Patrícia. Inicialmente, nós já estamos desenvolvendo um mutirão de cidadania nos municípios mais afetados pela questão do subregistro. Um exemplo, Jacareacanga é um dos municípios que mais nos preocupa, porque nós temos lá mais de duas mil crianças sem a certidão de nascimento. E também a Secretaria de Justiça vai começar a instalar unidades interligadas. Essas unidades interligadas têm o principal objetivo de garantir o acesso à certidão de nascimento ainda na maternidade. O grande mote da unidade interligada é você diminuir o tempo entre o nascimento e o registro civil, proporcionando a mãe que tem acesso a certidão de nascimento antes mesmo de sair da maternidade. Então, mas assim, a gente sempre fala, o censo de 2010 do IBGE, ele revela que são 80 mil crianças, né, em todo o estado do Pará que não tem o registro de nascimento. Mas a gente observa que em algumas situações, em alguns casos, até mesmo pessoas adultas e idosas não têm esse documento. O que a gente poderia falar a respeito das consequências sociais e de que direitos esses cidadãos, sem esse documento, são privados por conta disso? Na verdade, Patrícia, como todos nós sabemos, a certidão de nascimento é o primeiro passo para se tornar um cidadão brasileiro. Na verdade, é um ato de respeito à dignidade do ser humano. A certidão de nascimento é um dever humano. Então, o estado do Pará precisa desenvolver políticas públicas que façam com que esses números do subregistro venham a diminuir. E os mutirões de cidadania, eles têm o foco principal de criança de 0 a 10 anos, mas também das pessoas que não têm a certidão de nascimento. Primeira via, segunda via, terceira via. Então, quando o mutirão de cidadania do governo do estado chega no município, o foco principal é o subregistro. Mas nada impede também que a certidão de nascimento seja levada às pessoas que tenham mais de 10 anos de idade. Agora, quais são os primeiros municípios ou a primeira região do estado que vai receber os mutirões de cidadania? É verdade, Patrícia. Nós lançamos ontem a campanha, mas no ano de 2012, o Propai Cidadania, que desenvolveu a caravana de cidadania no Marajó e no Oeste do Pará, já levou como uma das ações do Propai Cidadania o subregistro. Então, nós conseguimos diminuir o subregistro no Marajó em torno de 20%. Nós lançamos ontem a campanha porque agregou o lançamento das unidades interligadas e também, que é muito importante, foram doados 62 computadores para 32 cartórios de municípios do estado do Pará. E isso irá viabilizar a instalação de novas unidades interligadas. Por quê? Porque para você instalar uma unidade interligada, você precisa que o cartório esteja estruturado para receber equipamento. Tem internet, tem um computador atualizado, moderno, para poder estar integrado à maternidade. Então, a doação desses computadores para os cartórios também irão viabilizar a instalação de novas unidades interligadas. O senhor poderia explicar melhor como vão funcionar essas unidades interligadas? Inicialmente, nós vamos instalar 66 unidades interligadas. Sete delas estarão em Belém. Ontem, nós inauguramos a primeira da Beneficiente Portuguesa, no hospital aqui da capital do estado do Pará. As unidades interligadas vão funcionar como? Vai ter um computador dentro da maternidade, em uma sala reservada, interligada ao cartório da cidade. Então, a mãe teve o neném, o pai se dirige até esse cartório, essa sala no hospital, com a certidão de nascido vivo. E ali mesmo, em comunicação com o cartório, ele vai sair com a certidão de nascimento do seu bebê, praticamente 24 horas, 48 horas após o nascimento do bebê. Então, isso facilita, isso realmente vem a democratizar o acesso da certidão de nascimento a todas as pessoas. Porque você imagina, uma pessoa que sai do hospital com o seu bebê, depois de dois, três dias internado, vai para casa, a mãe ainda de resguardo, de repente perde a certidão de nascido vivo, aí depois não volta para pegar uma segunda via e acaba não registrando a criança. Então, a unidade interligada, ela vem para facilitar e para diminuir esse tempo entre o nascimento e o registro. É por isso que é importante a gente ressaltar que quem não tem o documento de certidão de nascimento fica privado de determinados direitos, digamos assim. É, na verdade, quem não tem a documentação civil básica, não pode ter acesso a nenhum dos programas do governo do Estado, do governo federal. Isso prejudica também o censo, porque a partir do momento que você não tem a certidão de nascimento, você não existe juridicamente para o Estado brasileiro. Então, o próprio censo, todos os trabalhos feitos pelo IBGE ficam prejudicados. Nos próprios repassos que são provenientes do número de habitantes do município X, do município Y, não ficam prejudicados. A partir do momento, um exemplo, como o município de Jacareacanga, que mais de duas mil crianças não tem certidão de nascimento. Então, esse município fica prejudicado, inclusive, com repassos de verbas federais para atender a população que ele vive e que ele mora. Tá certo. Muito obrigada pelas suas informações. A gente volta daqui a pouquinho, no próximo bloco, para conversar mais sobre essa campanha da erradicação do subregistro. Lembrando que você pode participar das nossas entrevistas pelo 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do IFPA. O projeto de lei prevê punições para empresas de ônibus que não atendem usuários. E conheça o trabalho desenvolvido pelo Movimento República de Emaús. Uma missa celebrada no início desta manhã no Santuário Nacional de Aparecida marcou o início da 50ª Assembleia Geral dos Bispos da CNBB. A celebração foi presidida pelo cardeal arcebispo de Aparecida e presidente da CNBB, Dom Raimundo Damasceno Assis. Cerca de 361 bispos das 17 regionais da CNBB em todo o Brasil participam do encontro. Deste número, 43 são bispos eméritos. Também participam da Assembleia assessores, secretários de regionais, organismos, colaboradores e convidados. O tema central da Assembleia deste ano é sobre a vida e a renovação das paróquias. O encontro dos bispos vai até o dia 19 de abril. Já estão disponíveis para os usuários da Unidade de Referência Materno-Infantil e Adolescente em Belém testes rápidos para a detecção de AIDS e sífilis. A repórter Carolina Guimarães tem os detalhes. Marcos, a Unidade de Referência Materno-Infantil e Adolescente começou a realizar no início desta semana os testes rápidos para HIV e sífilis. E quem vai explicar direitinho isso para a gente é a enfermeira Vanessa Wanzler. Enfermeira, os testes começaram esta semana. São voltados para que público? São voltados para gestantes e suas parcerias inicialmente. Agora, qual a importância da realização desses testes? Porque o resultado é imediato, é no mesmo dia, traz comodidade para as gestantes. A brevidade desse exame faz com que o tratamento seja precoce, faz com que reduza as sequelas tanto no bebê quanto nessa gestante que está fazendo esse tratamento o mais cedo possível. Faz parte do pré-natal, então? Agora vai fazer parte do nosso pré-natal. Na verdade, o CTA agora da Uremia, ele é mais uma unidade que está se juntando às outras dos estados que já existem. Agora, quanto tempo de duração tem esse teste e qual a eficácia dele? Ele vai de 10 a 15 minutos. A eficácia dele é porque ele se diferencia do tradicional, porque o tradicional se fazia num dia e se recebia dentro de vários dias o resultado. Esse não, é imediato o resultado. Ele é um teste voluntário. Agora, esses testes vão se manter durante toda a programação do hospital? Isso. Já faz parte agora do nosso pré-natal. Muito obrigada, enfermeira, por suas informações. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E vamos retornar com a repórter Patrícia Nascimento para falar sobre a campanha de erradicação do subregistro no Estado do Pará. Patrícia. Isso mesmo, Marcos. A gente volta a conversar com a Criano Brasil Júnior, que é secretário estadual de Justiça e Direitos Humanos. E a gente está conversando sobre a campanha de erradicação do subregistro no Estado do Pará. A gente falava a respeito das unidades interligadas que serão instaladas em todo o Estado, mas também tem um outro mecanismo que são os mutirões. Como é que vai se dar esse processo? Patrícia, na verdade, nós vamos instalar 66 unidades interligadas, atingindo perto de 50 municípios com essas 66 unidades interligadas. Nos municípios que não forem contempladas com as unidades interligadas, nós vamos intensificar a realização dos mutirões de cidadania. Que esses mutirões têm como objetivo enfrentar o subregistro, bem como ampliar o acesso à documentação civil básica toda a população do Estado do Pará. Então, nos municípios que não forem receber as unidades interligadas, nós vamos desenvolver os mutirões de cidadania para intensificar esse enfrentamento ao subregistro. Agora, o senhor falava uma situação no primeiro bloco a respeito de pessoas que, por exemplo, mães que saem do hospital e perdem o documento de nascido vivo. Como é que essas pessoas devem proceder para conseguir a certidão de nascimento dos seus filhos? Na verdade, quando ocorre o extravio da certidão de nascido vivo, a mãe ou então o pai tem que ir até a maternidade novamente para tirar uma segunda via da certidão de nascimento vivo para, posteriormente, se dirigir até um cartório para emitir a certidão de nascimento. Então, para você ver o quanto as unidades interligadas irão viabilizar, irão democratizar o acesso à certidão de nascimento, que nós vamos conseguir diminuir o tempo entre o nascimento e o registro civil do bebê. E no mutirão isso será possível também? É, no mutirão já é uma situação diversa, porque a estrutura do governo do estado chega até o município, nós utilizamos os CRAS e CREAS da rede de assistência para fazer a busca ativa no município das pessoas que não têm a certidão de nascimento, fazemos a parceria com o cartório do município e emitimos a certidão de todas as pessoas que não têm certidão naquele município, tanto de crianças de 0 a 10 anos, como também de pessoas adultas. O mutirão chega também a populações tradicionais do estado do Pará, comunidades quilombolas, indígenas, ribeirinhas? Chega, claro que sim. Inclusive a questão das populações tradicionais está diretamente vinculada à parte da justiça e direitos humanos. É um dos nossos focos também é fazer com que esses mutirões cheguem até as populações tradicionais do estado. No caso de pessoas que já ultrapassaram essa idade de 0 a 10 anos, como é que elas devem proceder? Tem algum custo? Elas também serão acolhidas pelos mutirões de cidadania do governo do estado, com custo zero. Hoje o governo do estado voltou a articular o Fundo Estadual do Registro Civil, que é um fundo que realiza o ressarcimento aos cartórios de registro civil pela emissão da sexta-feira de nascimento. Esse fundo foi institucionalizado no ano de 2006, no final do primeiro governo de Simão Jatene, e agora, a partir do ano de 2011, nós voltamos a nos utilizar desse fundo para justamente ressarcir os cartórios de registro civil com a emissão da sexta-feira de nascimento, fazendo assim com que a população dos municípios, a população paraense, tenha um melhor acesso à sua sexta-feira de nascimento. A campanha tem um período para acontecer? A partir de quando ela começa? Na verdade, como eu expliquei, os mutirões de cidadania já começaram desde o ano passado. Nós inauguramos a primeira unidade interligada ontem na Beneficente Portuguesa, e ela vai até dezembro de 2014. Em maio, nós já vamos começar a programação pelo Marajó novamente. Essas pessoas que moram em comunidades afastadas, que têm com difícil acesso, fora do período do mutirão, como é que elas devem proceder? Elas devem se dirigir a uma unidade mais próxima? Como é que elas devem fazer? Na verdade, fora do período do mutirão, o cidadão tem que ir até o cartório de registro civil da cidade. Tirar a sua sexta-feira de nascimento. Esse é o caminho para ter acesso à sexta-feira de nascimento. Mas o que é que o mutirão viabiliza? É porque o governo do estado, em parceria com os cartórios, já divulga na cidade, utiliza a buscativa de toda a rede de assistência e consegue trazer as pessoas e chamar a atenção das pessoas para a importância da sexta-feira de nascimento. Que, às vezes, também, infelizmente, o homem já foi à lua, o homem hoje se utiliza da tecnologia de ponta na área da saúde e a gente ainda está aqui discutindo o acesso a uma mera sexta-feira de nascimento. E tem pessoas que ainda não conseguem visualizar a importância de ter o seu registro civil. Então, a campanha também, além de levar a documentação civil básica e o acesso à sexta-feira de nascimento, também tem um viés educativo de mostrar à população a importância de você ter sua documentação civil básica, ter sua identidade, seu CPF, seu acesso à sexta-feira de nascimento, para ter acesso a todos os programas do governo federal e também para ajudar o IBGE, o governo do estado do Pará, a União, a fazer realmente um levantamento correto, o número de habitantes no nosso estado, o número de habitantes no nosso país. A gente pode dizer que todos os municípios do estado serão atendidos? Todos os municípios serão atendidos, incluindo até dezembro de 2014. Está certo. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a sua participação. Muito obrigada. Marcos, é com você. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo especial 2013 do IFPA Campos Belém, o vestibulinho 2013. A prova será no dia 28 de abril. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. Marcos, a pré-inscrição deve ser feita até o dia 18 de abril. A partir de então, as inscrições serão homologadas e até o dia 25 de abril, o candidato deverá pagar a taxa de inscrição, que é de R$ 80,00. Quando, então, deverá levar o documento de identificação original e cópia. E até o dia 26, o candidato receberá a confirmação da sua inscrição e também um cartão indicando o local, a hora, a data e também a sala onde realizará a prova. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. São comuns em Belém as reclamações dos usuários do transporte coletivo sobre as paradas de ônibus. Muitos motoristas não atendem o sinal dos passageiros e passam direto nas paradas. O mesmo acontece com quem quer descer do coletivo. Um projeto de lei na Câmara Municipal de Belém estabelece punições para as empresas que não atenderem a solicitação dos usuários. Dona Maria está revoltada. O primeiro ônibus que ela fez sinal não parou. Uma falta de respeito com o ser humano, com o consumidor. A senhora passa muito por essa situação? E come muito. A gente tem que ficar no meio da rua para poder outro carro atropelar a gente e que ele puder enxergar a gente para parar. A situação é comum principalmente na Avenida Augusto Montenegro, em Belém. A reclamação é geral da chamada queima de paradas. É um verdadeiro absurdo, falta de respeito do condutor com o ser humano. Porque se é uma parada própria, então tem que obedecer. Tem que parar. Agora, muitas das vezes, quando tem pessoas idosas, o condutor deixa de parar porque tem pessoas idosas. A situação é tão preocupante que um projeto de lei tramita na Câmara Municipal de Belém para punir as empresas de ônibus que não atenderem a solicitação dos usuários. A multa prevista na lei é de R$ 80,00. Mas quando a situação tem referência a um idoso ou a um portador de necessidades especiais, este valor pode subir em até 300%. Cerca de 30 reclamações chegam por mês na Associação dos Usuários do Trânsito de Belém, 60% delas são sobre a Avenida Augusto Montenegro. Existe um índice mensal de reclamações e nós temos que, inclusive, recorrer das empresas para sempre argumentar o porquê das paradas. E elas sempre argumentam que as paradas, principalmente na Augusto Montenegro, que é o local mais acentuado para essa queima de parada, é que é devido ao problema do transporte clandestino, porque a demanda é muito grande de transporte clandestino. E quando o ônibus convencional, coletivo, vem encostar na parada, ele que sempre queima porque hoje já está cheio a parada de transporte clandestino, de vans, micro-ônibus e etc. O duelo entre as empresas e os clandestinos acaba refletindo na população. Além de ser público, a pessoa está contratando serviço. Sem contar que eu até entendo, às vezes, o motorista, porque ele é cobrado pelo horário. É uma falta de respeito com o cidadão, o passageiro. Então, na verdade, isso é uma política que precisa ser feita com mais carinho e com mais cuidado. O problema ainda é agravado por paradas de ônibus mal sinalizadas. A gestão pública municipal tem que também trabalhar em cima de fazer a identificação das paradas, porque existem alguns problemas de paradas que o ônibus, às vezes, não sabe onde parar por falta de identificação. E os motoristas não sabem onde é parada, onde é o local oficial para ser parado. E assim também o usuário não sabe aonde ficar esperando, então, descer do ônibus. Lembra da dona Maria? Depois de 15 minutos, o ônibus que ela precisava passou novamente. E ela teve que correr para não se atrasar para o médico. Até sexta-feira, médicos, enfermeiros, assistentes sociais, educadores e outros profissionais da Secretaria de Saúde de Belém e da Fundação Papa João XXIII participam da ação Cuidando da Gente. O programa faz parte de um projeto piloto de atenção aos moradores de rua da capital paraense. A primeira etapa está concentrada na Praça do Relógio e o trabalho de mobilização se estende nas ruas com o cadastramento dos moradores que são levados até o ponto de atendimento. No primeiro dia do projeto, 20 profissionais da área de saúde atenderam 406 pessoas que vivem no entorno do Centro Histórico de Belém. Após campanha, o polo da República de Emaús do bairro Jurunas, em Belém, não será mais fechado. Uma parceria da ONG com a Prefeitura e o Governo do Pará revitalizará o local. A sede atendia cerca de 200 crianças e adolescentes do bairro do Jurunas, Condor e Cremação. A expectativa é que com a nova parceria, este número seja de 500 beneficiados. O polo, que passará a ser chamado de Propaz Emaús, ganhará novos cursos até o próximo semestre de 2013. São 40 anos de história com projetos de arte, lazer e cultura que ajudam a tirar os jovens da rua e contribuem para a sua formação como cidadão. E o movimento República de Emaús existe em Belém desde a década de 70 e presta assistência a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. O trabalho iniciou no bairro do Jurunas, em Belém, depois foi expandido para o Bengui, outra área de risco da capital. Nossa equipe foi conferir como acontecem as atividades no polo do Jurunas. Nas palavras do monitor, a brincadeira vira realidade. As crianças e adolescentes recebem de forma lúdica orientações sobre seus direitos. As atividades que acontecem aqui no Polo Jurunas são atividades socioeducativas, na capoeira, no teatro, na percussão, artes plásticas, formação e também o lazer de uma forma geral, como esporte, como entretenimento. No bairro do Jurunas, periferia de Belém, mais de 190 crianças e adolescentes participam do projeto. São 136 famílias atendidas. Ana Catarina faz parte do Emaús há sete anos. O movimento República de Emaús representou uma família para mim, também que mudou muito a minha vida, porque quando eu não conhecia o movimento República de Emaús, eu só vivia na rua, assim, todos os dias, só chegava em casa só à noite. Agora, como eu estou já dentro do movimento, só dentro de casa, eu venho para cá, para Emaús também, de manhã à tarde. À noite eu estudo. A aula de percussão é uma das mais procuradas, uma oportunidade de cada um mostrar o seu talento. As atividades funcionam em tempo integral. A missão do movimento de Emaús é lutar pela defesa e pela garantia dos direitos de crianças e adolescentes. E aqui no bairro dos Jurunas, em Belém, esse trabalho já acontece há mais de 40 anos. O espaço foi doado pela Companhia de Habitação do Pará. Dona Irassema lembra como tudo começou. Eu lembro que nós tínhamos ali na Padre Otíquio, aqui com o canal da Quintina, logo quando eu entrei, esse lado aqui era, parece assim, um sítio, né? Era muito lindo, tinha uma capelinha que era toda de palhoça, essa era cheia de árvore e tinha um canal que não é como hoje, né? Era um canal que era uma ponte de madeira que dividia a gente desse lado, que era onde tinha a capela, onde tinha a morada dos padres, né? E tinha a parte de comunidade, que a gente vivia em comunidade aqui, o grupo de jovens, né? Era tanto um homem quanto uma mulher, vivia em comunidade. E do outro lado era o atendimento com as crianças e adolescentes, né? O trabalho continua até hoje. Eu aprendi muitas coisas aqui no Emaús, como respeitar os mais velhos e a capoeira, que eu sempre faço aqui. O acompanhamento familiar faz parte das atividades. A assistente social relata que na maioria dos casos atendidos, a situação de risco da criança ou do adolescente decorre de uma questão cultural. Então a gente trabalha através de atendimentos sociais, de visitas domiciliares, de encontros formativos com essas famílias, onde a gente discute demandas temáticas trazidas por elas. Por exemplo, a questão da violência doméstica é um tema assim que é muito trazido por esse grupo, né? A maioria que participa são mulheres, então elas querem saber mais sobre os seus direitos, a questão da violência doméstica que é sofrida por elas. A diferença que o movimento faz na vida de crianças e adolescentes é uma diferença muito importante. Mas, além dessa diferença, é mostrar também essa participação da família, da sociedade, com esse trabalho que o movimento realiza, principalmente no que diz respeito aos direitos da criança e do adolescente. Amanhã, o advogado Paulo Barradas participa do quadro Direitos. E, Patrícia, qual será o tema? Marcos, amanhã o advogado Paulo Barradas estará presente aqui ao vivo conosco no Nazaré Notícias para falar sobre a função do Poder Legislativo, Judiciário e Executivo. Em função da notícia que foi veiculada hoje no Nazaré Notícias, a respeito do aumento do número de cadeiras de deputados na Câmara Federal. É amanhã, ao vivo, aqui ao meio-dia. E você pode participar pelo 4006-9211. Obrigado, Patrícia. E você pode sugerir temas para as nossas reportagens. Basta entrar em contato com a nossa produção pelo número 4006-9211 e indicar o que você gostaria de ver aqui no jornal. E para rever as matérias de hoje, acesse o portal Nazaré pelo endereço www.fundacionazaré.com.br ou entre na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. e nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti